Olha, eu tô recebendo aqui o meu amigo Cadu. Cadu, tudo certo? Tudo legal, né? Tudo legal, não tá, né Cadu? Não tá. Tá triste, o negócio complicou, né? Foi um caso muito complicado, como você disse agora há pouco, e nós vamos falar sobre o homicídio que aconteceu na cidade de Guaxupé. Aproveitando e desejando aí uma boa tarde a todos os nossos telespectadores e amigos que acompanham o Alterosa Alerta. Demirão, é um caso muito complicado, que envolve muitas pessoas que, segundo a polícia, são ligadas ao tráfico de drogas na cidade de Guaxupé, principalmente na zona rural ali. Entre Guaxupé e Guaranense. O que aconteceu? O Leandro, de 35 anos, ele foi morto na frente das filhas pequenas e da mulher dele. 35 anos. 35 anos. Segundo a polícia, ele foi executado. Antes disso, ele teria sido torturado por traficantes da cidade. O que aconteceu? Segundo a polícia militar e segundo informações coletadas com a mulher da vítima, o Leandro e a mulher receberam um convite de um casal, já conhecido deles, para eles irem almoçar na zona rural entre Guaxupé e Guaranense. Chegando lá, eles foram surpreendidos, segundo a polícia, por dois bandidos armados. Esses criminosos, de acordo com a polícia, Demir, eles abordaram o Leandro falando que, ó, você roubou ali uma droga nossa, você aproveitou um momento, furtou uma droga nossa e a gente está sabendo que você está vendendo essa droga aqui na zona rural. Segundo a polícia, a vítima negou o fato para esses criminosos, disse que não tinha nada a ver com o rolo, mas mesmo assim, segundo informações aí da mulher da vítima, ele foi torturado na frente das filhas e também na frente da mulher. Em determinado momento, esses bandidos viraram e falaram, segundo a polícia, nós vamos te matar. E levaram ele para uma estrada da zona rural, que fica perto do presídio de Guaxupé. E lá, fizeram ele ajoelhar, colocaram uma arma na cabeça dele, e segundo a polícia, as filhas e a mulher viram ele sendo executado. Olha, pessoal, isso que o Cadu está contando aqui para nós, é o que acontece na nossa região que aconteceu. Parece filme, mas não é. Parece cena de filme. Por isso que eu falo aqui todo dia, Cadu, aqui nós mostramos a realidade na sua televisão. Isso tudo começou, olha, vamos almoçar. E esse convite desse almoço aí, como é que ficou isso, Cadu? Então, foi esse casal, esse casal que teria, não arquitetado, mas segundo a polícia, eles têm participação com esse homicídio, segundo a polícia. E aí o que acontece? O caso fica um pouquinho pior, Ademir, porque essa mulher, segundo a polícia, ela foi levada até um outro local, onde eles também iriam executá-la, na frente das filhas. Só que, segundo a polícia, ela conseguiu, em algum momento de distração, pular desse carro, e estava vindo uma caminhonete na estrada de terra, ela parou em frente à caminhonete, falou, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, e pulou na cabine dessa caminhonete. O que é isso? Pediu socorro para o motorista, o motorista picou a mula e acelerou a caminhonete. Só que os caras estavam com uma moto, e seguiram, os dois que estavam armados, seguiram essa caminhonete, efetuaram um disparo, segundo a polícia, o cara da caminhonete, ele, segundo a polícia, teria feito uma manobra, que a moto bateu na traseira da caminhonete, os caras caíram dessa motocicleta. E aí, nesse momento, segundo a polícia, o motorista, ele deu ré, passou por cima da moto, foi embora. E os bandidos, segundo a polícia ainda, fugiram para o meio do mato. A polícia militar foi acionada de uma fazenda, fizeram o rastreamento, conseguiram prender esses dois rapazes, que já tem participação, segundo a polícia, com tráfico de drogas, e até mesmo, segundo a polícia, a própria vítima também já tem participação, tráfico de drogas, já foi presa por tráfico. É uma barbaridade. Cadu, obrigado. Olha que notícia. É um caso muito grande e difícil até da gente falar, né, David? É verdade. Aí o Cadu Lopes trazendo para a gente essa notícia.